o alô pessoal do canal Wagner Pescador Bueno Pesca hoje nós vamos estar aqui fazendo aqui Tucunaré que a gente pegou né semana passada aí no fim de semana na verdade no Serra da Mesa e a gente vai estar fazendo ele aqui no discão garada aqui em casa hein acompanha aí fica ligadinho não sai daí não você que chegou agora chegou de paraquedas se inscreva no nosso canal deixa seu like compartilha com toda sua família seus amigos e os seus contatos vamos fazer esse canal chegar a 1k eu conto com você meu amigo minha amiga para tá aí dando essa força para nós vamos fazer agora eu vou tá virando a câmera e você vai acompanhar aqui o nosso Tucunaré no discão de agora agora ó já começamos lá os trabalhos o discão tá sendo inaugurado hoje né hoje tá sendo inauguração comprado lá do meu amigo lá do jardim paulista top de linha é o homem do doce gostoso que eu também não tem Deus não te deu mais que o nome dele falhou memória a alegreosa ao além de e aí só suk sounds ao ele está nos cento e dez vão ó ó ó aí isso é o bom da pesca né é um belo tofunaré azul né não é só pescar não tem que comer o peixe também não com abuso mas o consumo da gente a gente tem que trazer um exemplar ou dois olha aí ó temos aqui uma escama grossa uma branquinha né e um canivetão e esse aí gente olha aí filé olha o filé aí vocês vê ó filé de castudo hein muita gente despreza ele não gosta dele esse é o filézão do castudo hein e na nossa região tem muito e pouca gente come ele eu vou tá mostrando um pouco aqui para vocês mostra a cozinha caipira aqui tá meio bagunçado viu gente mas é assim mesmo o local de comida tá tudo limpinho ó higiene em primeiro lugar né aí eu vou tá mostrando para vocês olha aí tem meu papagaio tá ali ó é louro olha lá o louro ó as galinhas tá ali que nesse calor elas fica agoniada né olha aí pra vocês verem esse aqui é uma beleza ó galão de um metro e dez né um frangão tá saindo espor agora e aí tá os fidelas tudo índio gigante tá vendo aí tem algumas poedeiras também né a gente gosta gente quem não gosta de um ovinho frito né no meio do pão e essas aqui gente aí vocês estão disputando mim uma quer chocar outra quer botar mel de luta ali né é isso aí ó tá vendo olha aí gente isso aqui pra mim é a minha melhor terapia ó isso aqui pra mim é uma terapia uma riqueza quem conhece sabe olha o índio gigante aí ó pouca pena tá vendo aí despenado assim é o índio gigante lá na frente tem outro tá vendo aí que beleza e esse aqui é o louro né e esse aqui é o louro né louro fala com eles aí filho fala meu papai aí senhor bom dia bom dia aí pra vocês verem que beleza tudo assim né então esse é um vídeo assim um pouco fora da rota da pesca mas também está na pesca né porque a riqueza tá ali na panela que é os peixes ó o louro tá falando ali tá tá ligado pessoal solta pegado deve estar quase quarenta graus e aí é uma das mascote acabando de tirar também uns pintinho aí eu colocou de galinha nela né e ela já tá tirando aí já tem dois pintinhos já e aí aí pessoal minha esposa acaba de virar o peixe né olha que coisa linda de se ver e o arroz tá ali né daquele jeito devagarzinho vai chegando e logo logo eu vou apresentar para vocês o fogo aqui tá tão quente mas eu acho que vai derreter aqui ó ó rapaz olha aí tá pegado aí pessoal o cucunarézão já tá no ponto de tirar os peixinhos pequenos já foram tirados ali tem um macarrão ali que a gente vai tá fazendo ele também eu não né minha esposa tá aqui vai fazer e eu vou tirar agora o cucunaré e colocar aqui tá aí pessoal agora é só degustar né nosso cucunaré no disco de arado ficou lindo né ó ó aí adivinha quem vai comer esse torrezinha aqui né do cascudo é Livester tá ali netinha de vovô ela vai comer ó e aí isso que eu vou ó que que eu vou ó Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri azul e eu quero estar encerrando aqui com vocês esse vídeo porque agora chegou a melhor hora aí eu estou com o naré a câmera não está focando a câmera não está focando mas aí dá para vocês verem agora o pessoal agora chegou a hora da degustação essa é a melhor hora um abraço a todos que estão aí no nosso canal que cada dia vem crescendo aos poucos na indicação de boca a boca porque quando a gente é pequeno as coisas acontecem assim é no boca a boca e eu conto com todos vocês para estar compartilhando esse pequeno vídeo meu falta muita experiência a gente não tem câmera boa a gente não tem um material de qualidade mas eu conto com a compreensão de todos aí e junte-se a nós Bueno Pesca esse canal está aí lutando e tentando crescer cada dia com uns vídeos amadores porque quem sabe um dia a gente vai ter um equipamento de boa qualidade e vamos estar fazendo para você um vídeo mais com qualidade um abraço a todos vocês Wagner Bueno e não se esqueça Bueno Pesca esse é o canal que você vai lá se acessar e se inscrever um abraço a todos fiquem com Deus e até a próxima pescaria valeu gente Música 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 Legenda Adriana Zanotto